No diário da minha vida E por acaso desfolhei Recordações em minha mente Que jamais esquecerei Foram tantas as provações Que até hoje já passei São detalhes em minha vida Que sempre me lembrarei Olhando esse diário De páginas amareladas Teve uma que me comoceu E neste instante eu chorei Esta página está marcada Com o sangue lá da cruz Pois foi naquele dia Que eu encontrei Jesus Diário da minha vida Diário da minha vida Tantas recordações, tantas lições aprendidas O diário da minha vida, continuei a desfolhar E muitas páginas em branco, que tenho que completar Sei que lutas já passei, e muitas irei passar Por mais que eu sofra na vida, de Jesus não posso deixar Esta vida todos têm, sua história pra contar É aqui você chegou, e não podes mais voltar Mas feliz é aquele, que encontrou o Senhor De janeiro a dezembro, ele é um vencedor Te ahado, da minha vida Te ahado, da minha vida Quantas recordações, quantas lições aprendidas Te ahado, da minha vida Te ahado, da minha vida Te ahado, da minha vida